Olá, está começando mais um TV Campus Entrevista. E o nosso tema de hoje é sobre o câncer de pescoço e cabeça. Nós estamos no mês de julho, mês de julho verde, que é o mês de combate, prevenção e diagnóstico deste câncer que atinge o pescoço e a cabeça. E nós vamos conversar com a especialista, a doutora Maria da Graça Vidal. Ela é especialista aqui do USM, em cirurgia de cabeça e pescoço. Doutora Maria da Graça, então vamos falar um pouco sobre os sintomas, né? Como é que a gente reconhece o câncer de cabeça e pescoço? Isso. Em primeiro lugar, eu queria falar um pouquinho rapidamente da especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, que é uma especialidade que trata dos tumores na área de cabeça e pescoço, não do sistema nervoso central. Nós temos já a nossa sociedade, que ela é uma sociedade relativamente nova, foi fundada em dezembro de 1967, a Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço. E o mês de julho foi consagrado como o mês de julho da esperança no mundo inteiro, pela sociedade internacional, para promover o diagnóstico mais precocemente do câncer na área de cabeça e pescoço. As três regiões importantes, a boca, laringe e faringe. É uma área bem recente, é uma especialidade recente, então, né? Desde 1967. Aliás, a nossa sociedade é de 1967, mas a especialidade é um pouquinho mais velha, mas ela ainda é nova, ela é pouco divulgada no nosso meio, né? Porque poucas pessoas sabem o que é a especialidade de cabeça e pescoço. E são os profissionais que tratam exatamente do câncer da área de cabeça e pescoço, né? Que vai desde as glândulas salivares, tireoide, boca, laringe, faringe, seios paranasais, enfim. Toda essa região, pescoço, e que sem ter ligação com a nércia, excetuando os tumores do sistema nervoso central. No câncer de cabeça e pescoço, mês de julho, ele foi feito essa promoção pelo grupo internacional, pela sociedade internacional, pela situação do câncer ser altamente agressivo, né? Em estágios mais avançados, Nós temos uma doença mutiladora que isola o paciente do seu meio familiar, social, profissional, pelas consequências nefastas que a doença acaba desenvolvendo, quando não diagnosticada e quando não tratada convenientemente. Nós temos aí uma porcentagem, cerca de 8%? É, o tumor, tirando a tireoide, né? E a parte da pele, assim, Nessa área são 8% das neoplasias em geral, né? Da boca, a gente, para a estimativa por esse ano, que pegando a mesma estimativa de 2015, reproduzindo 2016, são mais de 11 mil casos, né? Para o sexo masculino e para o feminino, mais de 6 mil casos na boca. A laringe são casos de mais de 6 mil para homem, mais de 700 casos por 100 mil habitantes. E a parte da faringe é de 8 a 10 casos, né? Porque dentro dessa mesma estimativa. A faringe nos Estados Unidos tem quase 2 mil casos por ano, né? Por 100 mil. Muito alto. É, muito alto. Então, só que nós, as nossas estatísticas, elas são muito baseadas em uma reflexão internacional, né? Porque isso é uma estimativa para esse ano, né? De 2015 para 2016. E atinge mais homem? De uma certa forma, sim. Por quê? O homem, tanto o homem como a mulher, mas, assim, a incidência de tabagismo e de etilismo, que são os fatores principais de risco. Entrando nos fatores de risco aqui. Isso, é. É mais frequente no homem. Apesar da mulher ter, ao passar dos anos, ter adquirido o hábito, né? E como fator de risco do tabagismo mais acentuado. Mas o câncer na boca, na laringe e na faringe, nessas três regiões, eles têm como os principais fatores de risco o tabagismo e o etilismo. Tem um fator genético familiar, que é importante, né? Ainda mais se tem um caso, dois, o pai, a mãe, o irmão, né? Quando existe isso, é um fator que é muito relevante. Na nossa região, na região sul, a gente tem que mencionar o chimarrão, não pela só temperatura, mas pelos próprios fatores carcinogênicos, no preparo e na pureza da produção de fazer, de preparar a erva, né? O componente da erva na fabricação. E uma coisa que é muito importante, que isso está bem agora divulgado nos Estados Unidos, que ainda nós não temos estatísticas, assim, confiáveis no Brasil, é a incidência do HPV no câncer da orofaringe, que é uma da... Porque a faringe, ela é uma região que se divide em naso, óleo e hipo, mas a orofaringe, especificamente a amígdala, pálato mole, a campainha, que o pessoal entender que para nós é a úvula, nessa região tem que analisar também em relação à infecção por HPV. Então, hoje não se trata mais, a nível de literatura mundial, um paciente com câncer de orofaringe sem saber se ele é HPV positivo ou HPV negativo. Ele pode ser fumante e também ser HPV positivo. Ele pode ser não fumante e ser HPV positivo, ou vice-versa, né? Mas por que que é importante? Porque a modalidade, a forma de tratar vai ser diferente. Certo. E além dos fatores de risco, então, como é que a gente diagnostica os sintomas, né? Então, vamos, didaticamente, vamos aproveitar aqui a parte da boca, laringe e faringe. Então, assim, na boca, qual é a parte da boca que tem mais incidência de câncer da boca? A língua. A língua e o sualho oral, o sualho da boca, né? Ou os dois juntos. Então, na maioria das vezes, é uma ferida, uma lesão, inicialmente em dolor, que não cicatriza, que sangra, que tem aquele aspecto de ferida, né? E que pode estar associado, o pessoal às vezes confunde com a afta, e afta é uma coisa. Uma gengiva inflamada. Uma gengiva, é. É, confunde, é totalmente diferente. O câncer de língua e de sualho da boca, ele é uma lesão que ela é contínua. Ela não melhora. Ela vai, aos poucos, tem a característica de invasão local, né? E esse tumor nessa área, ele dissemina primariamente para os linfonosos, os caracinhos que o doente refere, ou ínguas, para ficar mais didático, né? E o câncer... Em dolor. Em dolor. Depois, em fases avançadas, ele começa por invasão de nervos a ser dolorosa. Sangra, né? Tá, perda de dentes. Pode chegar a um ponto de ter a litose, né? A pessoa tem uma dificuldade para comer, até chegar ao ponto de não conseguir abrir a boca. Com aparecimento de nódulos metastáticos enormes. E esse seria o câncer da boca. O da laringe, qual é a principal característica? Se for... O mais comum é a invasão, o tumor na glote, que a gente chama nas cordas vocais. O que a pessoa vai apresentar? Roquidão, que para nós é disfonia. Então, a roquidão, mesmo tratada, mas sim, melhora a mais de 15 a 20 dias, a gente tem que procurar ver se é um tumor. Principalmente, tem fator de risco, que é com o uso do tabagismo e o álcool. Então, a roquidão é um sintoma muito, que ele dá na laringe, muito precoce e tem que valorizar. Assim como o desconforto da garganta, de dor, dificuldade para engolir, que daí pode associar tanto a laringe como também a faringe. A faringe, o sintoma maior é o desconforto para engolir, às vezes dificuldade para engolir, sensação de corpo estranho. E aí, a pessoa meio que leva a pensar que isso foi alguma coisa que ela comeu. Na verdade, se não melhora isso em mais de um período, tal como 15 a 20 dias, é melhor procurar um especialista. E o diagnóstico você faz com o exame apurado, né? Dar a cabeça e o pescoço, olhar, examinar a boca, a laringe e fazer o exame de laringoscopia, laringoscopia, que é muito importante porque tem que avaliar nesse... E é feito pelo especialista. É feito pelo especialista. Da cabeça e do pescoço. É, o pessoal, outro colega que também faz é o otorrinolaringologista, né? Ele também faz a videolaringoscopia ou a nasofaringolaringoscopia, que é que a gente coloca o aparelho pelo nariz, examina toda a nasofaringe, a orofaringe, a faringe. E a laringoscopia é um exame direto com o laringoscópico, é um aparelho rígido que tu olha a parte da laringe e a base da língua, né? Que é importante. Então, esses exames, eles te contribuem pra te fazer a suspeita diagnóstica em relação à história do paciente. E exames de imagem, né? Que é a tomografia ou a ressonância magnética, que os dois se complementam pra tu ver o grau de extensão que tá a doença. Nós temos esse serviço aqui no USMI. Sim. Quem quiser e tiver algum sintoma, né? Identificar algum sintoma pode vir até o USMI, então procurar o especialista e buscar esse atendimento. É, inclusive nesse mês a gente abriu mais duas consultas, né? Independente do dia 27, que é a data proclamada pra fazer a referência ao tratamento do câncer de cabeça e pescoço, pras pessoas que não conseguiram naquele dia ter a chance de a gente poder fazer um exame nelas com essa queixa, né? Lesão que não cicatriza na língua, na boca, na gengiva, ou que uma úlcera com sangramento, dor de garganta que tá permanecendo contínua, com roquidão, com dificuldade até mesmo pra falar, ou dificuldade pra engolir, dor pra engolir, ou aparecimento de nódulo, caroço no pescoço com esses sintomas. Mas, num período já contínuo e sem melhora, sendo visto ou não por um outro colega, a gente tá à disposição pra ver o exame desse paciente. O exame é tranquilo e o tratamento se divide na cirurgia, né? E cirurgia e radioterapia pós-operatória, geralmente, ou rádio e químio, né? Dependendo se for um paciente que, conforme as condições, vai para o protocolo de preservação de órgãos clinicamente. Mas também existe protocolo de preservação de órgãos cirurgicamente. Então, esse paciente vai ser estadiado e aí nós vamos ver qual é a melhor forma de tratá-lo, se com cirurgia, que é a grande maioria dos casos, ou se com rádio e químio, sempre discutindo com o paciente, né? Porque tem casos que estão avançados e que o próprio tratamento é mais mutilador, né? Retirada de uma laringe ou da língua, metade de uma língua. Então, isso tudo, o paciente tem que estar ciente, né? Também temos uma equipe que nos ajuda pra reabilitar esse paciente, recuperar e trazer ele de volta pro seu meio, né? Pra ele possa até voltar a trabalhar. E eu quero destacar a importância do diagnóstico ser precoce. Porque quanto mais precoce as nossas chances de cura com a doença é maior. É lógico que aqueles casos mais avançados, essa chance, ela fica bem menor, né? Então, a gente precisa divulgar pra mudar esse panorama, que muitas vezes a gente vê no nosso ambulatório pacientes que tiveram dificuldade ou ignoravam a sua situação e chegavam em casos bem mais avançados, né? Que daí entram pra um protocolo já de cuidados mais paliativos. Mas a gente quer mudar esse perfil. Então, por isso que é importante o apoio da TV Campos pra nós nesse projeto. Com certeza. Obrigada, então, doutora Maria da Graça Vidal. E, novamente, então, a gente ressalta aí. Se você tem algum sintoma parecido com esses que a doutora relatou aqui, procure, né? Um especialista, né? Procure se informar sobre este tipo de câncer que atinge a cabeça e o pescoço. TV Campos vai ficando por aqui, então. Você acompanha a nossa programação no canal 15 da NET e também nas redes sociais. Até logo!